Por que nós sentimos dor de cabeça, sendo que o nosso cérebro não sente dor? Já pensou nisso? O nosso cérebro recebe sinais de dores captados pelo nosso corpo todo, mas ele não tem nenhuma terminação nervosa. Ou seja, o nosso cérebro não sente dor. Então a dor de cabeça que nós sentimos, ela não é no nosso cérebro, e sim na estrutura ao redor dele. Ou seja, na meninge, que são uma espécie de três membranas que nós temos aqui que protege o nosso crânio, protege o nosso cérebro, também tecidos nervosos que passam toda essa região aqui, e vasos sanguíneos que ligam até o pescoço. Então tanto a pressão como a alteração nessas estruturas ativam assim os receptores de dor, que mandam sinal para o nosso cérebro dizendo que algo não está bom. Dois exemplos para você entender. Sabe aquela dor que temos ao chupar um sorvete bem rápido? Essa é uma dor resultante da alteração de fluxo sanguíneo ali nas veias que se encontram na parte posterior da garganta e no cérebro. Outra dor muito comum é a dor da ressaca, que é quando a pessoa está desidratada por conta do álcool, e por conta disso, os vasos sanguíneos emitem um sinal para a cabeça dizendo que estão com dor, que precisam de água. É por isso que você sente dor quando está com uma ressaca.